Paz e paz queridos, amém? Meu nome é André, sou pastor do Ministério Luz para os Poços Eu moro em Goiânia, cidade boa, estado do avivamento, amém queridos? Cidade onde o Senhor tem sido adorado e louvado, não é verdade? E onde eu vou ministrar, Deus tem me dado algumas coisas, né? Meu pai, ele era o pastor da igreja, aonde eu sou pastor hoje, ele foi promovido aos céus E eu passei a escrever algumas coisas depois disso Eu escrevi um livro para jovens, quem é jovem, levanta a mão, deixa eu ver Todo mundo é jovem, somente é jovem, você é jovem, amém? Quem é jovem, deixa eu ver Esse livro aqui chama Segura a Onda, Manual de Sobrevivência de um Jovem Cristão Eu escrevi para um jovem que chegou para mim e falou assim Pastor, é difícil demais segurar a onda nesse mundo Então eu escrevi esse livro para ele, eu conto a história aqui nesse livro De um dia que eu estava indo para casa e eu estava vendo um assalto na rua E eu parei o assalto e o bandido estava com a faca no pescoço de um jovem lá da minha igreja, gente O que a gente faz? Pastor, dá a vida pela ovelha, não é? E eu pedi para o ladrão, seu cara, para de assaltar meu ovelho aí Ele é gente boa E o ladrão falou assim, ô pastor, é você? Estou conhecido, não é? E aí o ladrão, eu chamo, vamos para a igreja O cara foi para a igreja, aceitou Jesus Pediu perdão para todo mundo que tinha roubado Dois meses depois foi atropelado, morreu Está no céu, amém? Alguém quer esse livro aqui? Ele pediu aqui, ele pediu tão forte Isso aqui eu falo sobre a estratégia do caminho do coração de Deus Você sabe qual que é a estratégia do caminho do coração de Deus? Qual que é a maior loucura que você já fez para Jesus? Esses dias me perguntaram qual é a maior loucura que eu fiz para Jesus Eu acho que a maior loucura que eu fiz para Jesus foi Quando eu assisti aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo Você já fez filme? Eu comprei 400 ingressos do cinema Pedir para a igreja levar cada um que não tinha Jesus E fiz apelo no final do filme 100 pessoas entregaram a vida para Jesus dentro do cinema Esse é o maior que eu fiz para Jesus, você viu? Nós fizemos um batismo por causa do filme Mas você sabe qual que é a maior loucura hoje Que uma pessoa faz para Jesus? Tirar uma hora do dia dela de joelho na presença do Senhor Quem aqui leu a Bíblia o ano passado inteiro? Levanta a mão, deixa eu ver Pastor, fecha o olho, em nome de Jesus Quem aqui entra no Facebook todo dia levando a mão? Vira para quem está do seu lado e fala assim O maior segredo Para você conquistar uma pessoa Fala assim, podem resistir As nossas atitudes Ao nosso amor Mas nunca vão resistir A nossa oração Amém? Segura aí Ninguém vai ter que sentar na frente E eu escrevi um livro agora Quem é pai? Levanta a mão Pai, homem Pai, pai Homem, pai Eu escrevi um livro para você Chamado Antes que seja tarde Esse livro aqui Eu escrevi nove princípios Nove princípios Que eu aprendi com meu pai Tem um princípio aqui Que vocês vão adorar Obrigado, irmãos Pelo fundo especial aí Tem um princípio aqui Que chama assim Quero amar minha esposa Assim como você amou minha mãe Porque meu pai Ele faleceu Ele tinha 35 anos de casados Uma vez por semana Saia com a minha mãe para jantar E uma vez por mês Dava um buquê de flores Para minha mãe Brincadeira, né? Pastor, eu não sou pai Então me dá de presente ao seu pai Amém? Vou jogar forte aqui Amém? Pegue sua Bíblia, hein, queridos Eu quero ministrar 30 minutos hoje Vou ficar de pé para ler a palavra do Senhor Amém? Você vai tentar concentrar aqui Respira fundo assim, ó Vai Jesus vai falar com você Amém? Um dia eu fiz um voto ao Senhor Eu falei, Deus, eu só tenho essa vida Então eu quero pregar para o vento Hoje é a minha terceira ministração Graças a Deus Eu tenho um passado terrível, gente Eu sou um ex-nada Você conhece o ex-nada? Eu me converti com oito anos Meu pai, eu só não nasci dentro do bumbo da igreja Porque meu pai não era o zelador da igreja Eu casei virgem, gente Glória a Deus Mas que benção Eu sou ex-nada Eu nunca fiquei Nunca bebi Nunca fui para o mundo Amarrado Esse rapaz falou assim Se é corintiano, eu fico amarrado Meu pai, eu conto um livro que teve três coisas que ele falou para mim O sexo que você nasceu Você vai até o fim da vida Você vai ser crente até o fim da sua vida E se você for São Paulinho, você não almoça Amém? Amém? Tá bom Eu escrevi um sermão que chama Diga Eu decidi Guardar O meu coração Contra Esse mundo Diga Eu decidi Guardar Meu coração Contra esse mundo Hebreus capítulo 10 Verso 35 Abra seu bíblio por favor Hebreus capítulo 10 Verso 35 Quem achou diga Amém Amém Quem ama a palavra do Senhor Diga Aleluia Aleluia Esses dias eu fui embarcar no aeroporto A moça falou assim para mim O Senhor tem alguma arma cortante ou perfurante na mochila? Eu falei, tenho sim senhora, tirei minha bíblia Aí ela falou assim O Senhor está de brincadeira Eu falei, não Isso aqui corta, perfura Dá discernimento para a alma e dá vida A menina começou a chorar Essas moças de hoje usam umas maquiagens, né? Parecendo uns negócios pretos E quando choram parece que estão fazendo estágio com patati patatá, né? Aí eu falei, moça Para chorar, vir na bíblia, só pode ser desviada Como é que você sabe? Eu falei, irmã, volta para Jesus Diga assim, há poder Nessa palavra Hebreus 10, 35 diz Não a seis fora, pois, a vossa confiança Que tem uma grande recompensa Porque necessitais de perseverança Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus Alcanceis a promessa Diga, a promessa vem Com perseverança Verso 37 Pois ainda em bem pouco tempo Aquele que advir virá e não tardará Mas o meu justo viverá pela Fé E se ele retroceder A minha alma não tem prazer nele Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem Mas somos daqueles que creem Para a conservação da nossa alma Senhor Jesus, eu quero te louvar Porque o Senhor nos reuniu nesse lugar Para te adorar e para ouvir do Senhor Eu fiz uma aliança com o Senhor Eu te entreguei tudo Para que o Senhor pudesse trazer um mover Pai, aonde eu passasse E eu quero, Pai, que cada um aqui agora Receba o alimento do Senhor Em nome de Jesus Amém Podem sentar, queridos Vira pra quem está no celular e fala assim Querido irmão Trinta minutos Fala, trinta minutos Que eu não vou andar Não vou ao banheiro Eu vou ouvir a palavra do Senhor Presta atenção A primeira coisa que eu preciso Aqui a Bíblia fala Que eu não vou retroceder Não é verdade? Eu não vou retroceder Esses dias eu estava orando na igreja E entrou um jovem Correndo na igreja Possesso de um demônio E falou assim Eu te odeio E eu quero te matar E eu dei um abraço daquele jovem E falou assim Eu te amo Eu quero que você seja o meu velho E aquele dia foi um dos dias mais felizes Na minha vida Imagina o dia que Satanás Declarou que me odeia Gente Isso é bom demais Duro foi Se ele falasse assim Tô com saudade de você Lá na balada Misericórdia Eu decidi Guardar meu coração Eu decidi Ficar firme na minha fé E eu quero hoje Que você fique firme na sua fé A primeira coisa Pra você Ficar firme na sua fé Nunca se esqueça Que Deus te ama Acima de qualquer coisa Que você tem vivido Nesses dias O dia Deus Eu fiz um voto nesses dias Eu tô lendo a Bíblia em 90 dias E eu tava lendo a história de José Semana retrasada E eu fiquei tão impressionado Porque José Deus deu um sonho pra ele Lá em Gênesis capítulo 37 Começa a história de José Mas Deus deu um sonho tremendo Os irmãos conhecem a história de José Amém ou não? Amém Mas José passou Por tantas coisas Irmãos Por tantas coisas Ele foi pra prisão Ele foi acusado A esposa de Potifar Tentou seduzir ele Ele saiu correndo Não é verdade? Mas um dia Ele na prisão Deus trouxe a revelação dele De um sonho E alguém avisou pra Faraó E ele trouxe a direção Da prosperidade do Egito Pra Faraó Ele tava preso Na masmorra Embaixo do trono Mas de repente Deus coloca ele Aonde Deus queria Deus ele te coloca Aonde ele quer Se você quer guardar O seu coração Deixa eu te falar uma coisa Não se esqueça Que Deus te amou primeiro Amém Você já viu Como é que os discípulos De Jesus morreram As vezes a gente acha Que nós temos luta Queridos Você já estudou Como é que os discípulos De Jesus morreram Você sabe como é que Pedro morreu Quem sabe como é que Pedro morreu Crucificado De cabeça pra baixo Você sabe como é que Tomé morreu Quem sabe como é que Tomé morreu Ele tava ajoelhado Ele tava adorando E alguém pegou uma lança E cravou ele no chão Você sabe como é que Meu chará André morreu Prenderam ele E colocaram ele numa cruz Você sabe o que André A história diz O que André falou Quando ele viu a cruz Ele deu um beijo Na cruz E falou assim Eu sempre Te desejei E a gente acha Que a gente é doido Sabe irmãos Lembre-se Que Jesus Te amou lá no ventre Da sua mãe Se você entender isso Você vai guardar O teu coração Eu lembro uma vez Que eu tava na escola No ensino médio Tô falando com os jovens Fui convidado pra pegar Pra muitos jovens aqui hoje Não é? E a menina mais gata Da escola Aquela que tava Ela tinha tanta pombagina Que eu acho que ela Que entrou no demônio E ela então Ela decidiu Me seduzir Eu tinha 16 anos Eu já tinha Jesus Ela fechou a porta Da sala Tirou a blusa E falou assim Vem Eu saí correndo E ela falou assim Seguei Eu falei Não, eu sou crente Eu fiz uma aliança Com Jesus Cristo Eu sou crente Eu entreguei minha vida Pra aquele Que entregou a vida Pra mim Você que é jovem Se um dia Olha Hoje a irmã Eu cheguei aqui A irmã falou assim Mas você encontrou A igreja Eu encontrei de primeira Como? GPS Tem melhor coisa Do que GPS Na vida? Tem uma invenção Melhor do que GPS? E esses dias Eu tava orando Eu ganhei o GPS Dos meus líderes E eu tava com o GPS E aquele GPS Que ele levou Eu tava lá em Lusiana E ele me levou lá em casa E o GPS é tão legal Que ele fala assim Radar a 500 metros Virem à direita E eu fiquei tão emocionado Com o GPS Que quando eu cheguei em casa E falei assim Jesus Eu quero te agradecer Porque eu ganhei o GPS E sabe o que eu senti No meu coração O senhor falando? Filho Eu te dei o GPS O meu GPS Se chama Espírito Santo No dia que você estiver lá Na escola Querida irmã Jovem Querido irmão Na faculdade E aquela menina Que você acha Que ela é mais linda Ela é a última Coca-Cola Do deserto Chega pra você E fala assim Vem cá que eu te quero O seu GPS Espírito Santo Vai falar assim Pomba gira A dois metros Cuidado Cuidado Você é tempo Do Espírito Santo Diga Eu decidi Eu decidi Guardar o meu coração Guardar o meu coração Segunda coisa Diga Segunda coisa Eu tenho três formas Diga Eu tenho três formas De proteger O meu coração Diga Primeira forma Lendo a palavra do Senhor Nós fizemos um voto Na igreja com a juventude Trinta dias andando com a Bíblia Sem separar dela Eu queria que você fizesse esse voto hoje Mas você tem que se preparar Como é que é isso pastor? Vai pra escola Leva a Bíblia E põe na carteira Vai pra academia Pendura ela na esteira Vai pra natação Amarra ela no plástico E amarra nas costas E uma menina Colocou na carteira O professor falou pra ela assim Eu não acredito em nada Desse livro E eu ensinei Os adolescentes lá da igreja Como responder A uma afirmação dessa E aquela adolescente Falou assim Professor Se você quiser Vá pro inferno Sozinho Porque eu amo essa palavra E eu tava andando com a Bíblia E uma pessoa falou assim Pastor Como é que você acredita Num livro que fala Que um homem passou Três dias Na barriga de um peixe E eu falei assim Você não conhece a história Mais louca da Bíblia A Bíblia diz que uma mula falou Desenho do churé Que é fichinha pra palavra de Deus Eu amo essa palavra Ame a palavra do Senhor Primeira coisa Ame a palavra do Senhor Segunda Ore todo dia Todo dia Um dia minha filha chegou pra mim E falou assim Papai Eu tinha 4 aninhos Eu tenho 2 filhos Papai eu queria tanto ir pra uma praia Eu nem sei o que é praia Mas eu vi na televisão E parece tão legal Falei Filha Papai não tem grana Vai bater Mas papai vai te ensinar uma coisa Vamos orar por isso Irmãos Você já viu oração de criança Minha filha falou assim Jesus eu quero ir pra praia Amém Papai posso brincar com a minha barba Pode Irmãos em 30 minutos Ligou uma igreja pra mim Falou Pastor André Aqui é da igreja Batista São Luís do Maranhão O senhor pode pregar 2 dias aqui na igreja Eu falei posso irmão Irmão posso pedir uma coisa Posso levar minha família Pra conhecer a praia São 2 dias Pastor só um minuto que eu já te ligo Meu irmão me ligou Falou Pastor nós decidimos uma coisa aqui O senhor pode vir O senhor vai pregar na sexta Vem na segunda Nós colocamos o senhor no hotel Na beira da praia E te damos um carro emprestado Durante uma semana Pro senhor ter férias Eu olhei pra minha menina e falei assim Vamos na concessionária da Toyota menina Que fé é essa? Você sabe qual que é o nosso segredo Da vida de mundo? Mateus capítulo 6 E quando orar Entre no teu quarto E o Deus que te vem secando Irá te recomeçar Nós estamos construindo o prédio ali Eu sou pastor no Jardim Guarabara Nós estamos construindo o prédio da igreja E meu tesoureiro me ligou Eu estava em casa E falou assim Pastor Nós precisamos pagar algo E nós não temos dinheiro Eu falei mano Me dá 5 minutos Eu já te ligo Pastor o que você vai fazer? Rapaz você me ligou Agora espera Irmãos eu ajoelhei na minha sala E falei assim Jesus A igreja não é minha Ela é do Senhor O Senhor pode mover o mundo Para me abençoar O Senhor sabe quanto eu preciso Para pagar as contas da construção Irmãos eu ouvi um barulhinho assim Eu falei Será que tem barato aqui em casa? E eu fui andando Debaixo da porta Tinha um envelope E estava escrito assim Pastor André Eu me formei E arranjei um emprego E fiz um voto Quando eu entrei na faculdade Uma cartinha né Meu primeiro salário Seria de oferta Ao Senhor Jesus Não tive tempo de ir à igreja Recebi o meu salário Decidi jogar Debaixo da sua porta Me perdoe a falta de educação Quando eu abri o envelope Era o valor exato Que nós precisávamos Eu tenho vergonha de Jesus Sabia? Do tanto que nem é da gente Todas as manhãs Eu olho debaixo da porta A sua oração move o mundo Talvez você é um pai Com um filho desesperado Eu conto nesse livro Que todas as noites Eu acordava com a mão do meu pai Na minha cabeça Ele profetizando Senhor Jesus Os meus filhos são do Senhor Nós somos três homens Os três são líderes da igreja A única vez que meu irmão Se desviou Ele me levou pro mundo Eu fui pra uma festa E não queria ir Eu odiei aquela festa Quando eu voltei Com raiva de mim mesmo Porque eu falei Senhor eu sou crente Eu tinha que estar na vigília Eu encontrei meu pai Minha mãe de joelho Orando assim Irmãos É bonito falar Mas triste ver Senhor Nós não fizemos filhos Pra servir a Satanás Se eles quiserem Servir a Satanás Mate os três Que nós vamos continuar Irmãos Eu ajoelhei Lá da minha mãe Falei Jesus Eu tô aqui Eu nunca desviei Eu nunca desviei Mas eu quero te dizer Mais um segredo Pra você guardar O teu coração Dentro do segundo ponto Qual é o jejum Mais doido Que você já fez Na sua vida Nós estamos em 52 dias De jejum Lá na igreja O jejum dessa semana Era Não assistir televisão Não reclamar de nada E ler o livro de João O evangelho de João E meditar sobre ele Irmão você deve estar Passa o evangelho de João Não se esqueça de quem você é Um dos maiores pastores dos Estados Unidos O evangelho de João Já está velhinho Já parou de pregar Um dia alguém chegou pra ele E falou Pastor Billy Graham Você é o homem mais Famoso dos Estados Unidos Por que que o senhor Não se candidata a presidente? O senhor vai ganhar Sabe o que o pastor Billy Graham falou? Eu não posso desejar um cargo Menor do que já tenho Eu sou embaixador de Cristo Nessa terra Esse é o maior cargo Que eu posso ter Terceiro princípio Pra você guardar seu coração Diga assim O melhor lugar Dessa terra É o centro Da vontade de Deus Quando eu cheguei aqui hoje O Espírito Santo me incomodou A falar pra alguém aqui Que você já foi te orar lá no mundo De jejuar dias Pela sua igreja Mas as coisas dessa vida Foram te enfraquecendo Que você tem um chamado Mas guardou na sua gaveta O melhor lugar Dessa terra É o centro Da vontade de Deus Esses dias o pastor Me ligou e falou assim Pastor André Vem pregar na minha igreja Mas é um culto especial Vem de terra e gravata Eu abri meu guardaú Falei assim Senhor meus pernos Estão tão velhos E eu não tenho condição De comprar um terno agora Mas eu sirvo ao senhor E eu só quero agradar O seu coração Se necessário Eu vou de terno belinho Eu dou uma lavadinha nele Não tem problema E o irmão me ligou E falou assim Pastor Você pode ungir Um restaurante aqui No Flamboiã É um restaurante De um cara Que não é cristão E eu fui lá E ungir E orei naquele lugar E eu pensei O ímpio Deus vai usar o ímpio Ele vai me dar uma fé Ele vai cobrar o terno Sabe o que o ímpio Estendeu a mão E falou Obrigado pastor Eu falei Como eu sou carnal E eu fui andando No shopping O irmão falou assim Pastor Você pode ir naquela loja De terno Orar pelos vendedores Aí eu falei Deus deve estar rindo de mim Lá no trono Deus deve estar assim Cabeção Cheguei no elógio Falei Licença Meu nome é André Eu vim orar por vocês E o vendedor falou assim Nós não precisamos de oração Eu falei Desculpa Ele falou assim Eu preciso fazer a barra Da sua casa Porque semana passada Uma pessoa passou aqui E falou que o pastor dele Viria aqui Ele comprou o terno Mais caro da loja Para você Irmãos Eu comecei a chorar O cara falou assim O que você está chorando Eu falei Você não vai entender Eu estava com vergonha De Jesus Você não serve Ao Deus só Você serve ao Pai Que move o mundo Para te abençoar E o melhor lugar Dessa terra É no centro Da vontade De Deus Você sabe O que eu fiz No início do ano Lotei os ônibus De jovens lá da igreja E invadimos o Flamboiã Cheguei no Flamboi E falei assim A missão impossível Hoje é Nós entraremos Por todas as portas Em silêncio Iremos ajoelhar Na praça de alimentação Iremos pedir perdão Pelos pecados de Goiânia E se alguém Perguntar pra você Jovem Quem é o líder Você fala Que é Jesus Cristo Não sou eu E quando nós entramos Mais de 120 jovens Que aceitaram essa loucura Os Seguranças vieram E perguntaram Quem é o líder Quem é o líder Me viram Minha cabeça Meio branca É aquele E quando o segurança Chegou pra ele Ele falou assim O que vocês vieram Fazer aqui Eu falei assim Vim missão de paz Ele falou E qual é a tua missão A missão impossível é Entrar na praça de alimentação Ajoelhar Orar Levantar e gritar Glória a Deus E quem quiser oração Nós vamos orar E se você me prender Vai ser o dia mais feliz Da minha vida Porque eu vou preso No Deus de Jesus Eu vou ser bem-aventurado Eu vou ser bem-aventurado no céu Se for me prender Me prende depois Mas antes eu vou orar Você sabe o que o segurança Falou pra mim? Pastor, eu te conheço É nós Eu te protejo A partir de agora Eu fui escoltado Eu fui escoltado Pra praça de alimentação Nós ajoelhamos Pensamos a orar Você é louco Você é maluco Torando por você Vários jovens Nos procuraram Porque Goiânia É cidade dos desviados Vários jovens Nos procuraram Pra reconciliar Com Jesus Qual é a maior loucura Que você já fez Pra Jesus O melhor lugar Dessa terra É no centro Da vontade de Deus Amém? Amém? A Bíblia diz que nos últimos dias Seriam dias de fábulas loucas Histórias loucas Falsos pastores O amor se esfriaria Tempo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto